E Fala aí pessoal, beleza galera? Voltei aqui, galera, essa vez aqui estamos no Strength Deep, mano, dessa vez estamos de volta aí com a nossa série, cara, eu consegui download game aí de onde eu morri, cara, então eu voltei no último lugar que eu salvei, que foi nessa ilha mesmo que eu morri, e galera, então, galera, vamos explorar aqui, mano, eu ainda estou morrendo, cara, eu estou com a minha vida bem baixo, eu estou morrendo, a minha vida não subiu nada, e a gente está com essas manchinhas ainda, que é uma infecção, eu não sei o que são essas manchas, cara, mas eu sei que uma vacina cura ela, e a gente precisa ser essa vacina urgentemente, ou a gente irá morrer de novo, cara, a gente está morrendo bastante no game, e nessa ilha não tem nada, olha um coco aqui, mano, um coco, cara, um coco é bem raro, nessa ilha, cara, eu já procurei vários cocos, e eu não acho coco, e a minha coisa está cheia aqui, deixa eu ver o que fora aqui, é... Vou jogar esse remo aqui fora, por enquanto, enquanto eu bebo esse coco aqui, vai tomar uma aguinha de coco, água de coco, pra mim tanto faz, e galera, é o seguinte, cara, a gente tem que deixar a nossa vida sempre cheia, mano, se a nossa vida ficar baixa, a gente vai falecer, mano, então a gente sempre tem que estar comendo coco, o que for, mas a gente tem que sempre estar comendo, galera, deixa eu pegar aqui o nosso remo de volta, e vamos ver o que tem por aqui, cara, Não dá pra ver muita coisa, porque está de noite, né, mano, é complicado, e a gente não pode nem dormir, né, cara, porque se a gente dormir, a gente pode acabar mor... É, pode acordar... Acordar morto não, cara, a gente pode morrer dormindo, porque não tem como a gente acordar morto, né, galera, e já tem um tubarão cuzão aqui, nossa, mano, ah, mano... Ai, cara, como você acha... Nossa, dois tubarão, mano, nossa senhora, cara, é a ilha dos tubarões dessa ilha, então, galera, a gente, nesse episódio, eu vou tentar aqui, é, pegar umas comidas pra nós, e a gente vai, é, explorar pela manhã, cara, a gente vai explorar amanhecer, para explorar, cara, deixa eu guardar nossos itens aqui, ó, vamos guardar nossos itens aqui, pra gente pegar umas madeiras pra fazer fogueira, E também, é, pegar alguns bagulhos loucos aí, mano, guardar o remo também, e vamos pegar madeira, mano, vamos atrás de madeiras, pra gente fazer uma fogueirinha, pra gente comer, é, pra gente comer... Como que é o nome, cara? Caranguejo, mano, vamos comer caranguejo, porque eu já tô muito cansado de comer coco, cara, já comi coco demais, mano, nossa senhora, tô enjoado de coco, e o meu relógio tá pitando... O que é isso, mano? O que é isso, mano? Tipo, do nada o relógio começa a pitar, mano, mó louco isso, acho que já dá pra nós fazer essa fogueira aqui, ó, já dá pra nós fazer essa fogueira, vamos colocar aqui, nossa fogueirinha, já dá, acho que é o suficiente, mano, beleza, vamos fazer uma fogueirinha aqui, vamos acelerar nossa fogueira, e agora vamos atrás de caranguejo, galera, vamos atrás de caranguejo, acho que eu não tô muito afim de pescar hoje, não, cara, vamos procurar uns caranguejos bem grandes, mano. Vamos procurar uns caranguejos grandes por aqui, ó, ó, aqui tem um grandão, mano, esse aqui é grandão, dá pra nós comer, esse aqui é bem pequenininho, não, galera, não matem caranguejos pequenos, cara, não faz bem, vocês têm que esperar primeiro de ficar adulto para vocês matarem, mano, será que tem um... Cadê os caranguejos grandes, mano, não tem mais não por aqui, vamos procurar por aqui, vamos procurar por aqui caranguejos, cadê vocês caranguejos, caranguejos, cadê os caranguejos, mano, não tem mais, só tem um caranguejo, ah, vamos colocar esse caranguejo Pra assar aqui enquanto a gente procura os outros aqui, ó, você pega e rasta ele pra cima da fogueira, ó Daí vai aparecer um barulhinho tipo, pim, quando tiver pronto, que é bem da hora esse barulho E a gente vai procurar mais caranguejos grandes, cara, que, nossa, bugou, mano, o que é isso, vocês viram isso? Vocês viram o inventário bugado, ficou bem pequenininho E já tem um tubarão cuzão aqui, o foda, mano, é, tipo, a gente não pode nem bater em tubarão, cara, porque se a gente pegar uma mordida, a gente morre, mano Cadê os caranguejos dessa ilha, mano, nessa ilha não tem coco, não tem caranguejo, mano, não tem nada nessa ilha, mano Ó, tem, esse aqui é maiorzinho, ó, vamos pegar esse caranguejo aqui, é maiorzinho, esse aqui é muito pequeno, mano Esse aqui nem vale a pena você comer, porque você não vai se encher, mano, deixa eu ver se tem coco por aqui, mano Vamos procurar pelo menos coco, mano, não tem coco, mano, não tem nada nessa ilha, mano Que ilha desgramenta, mano, que menos, eu falei menos, tá certo Ó, tem coco aqui, ó, tem um coco, mano, um pé de coco gigantesco pra ter um coco, vamos derrubar o coco, calma Calma, se ele cair daqui, ele morre, mano, cadê o coco? Vem cá, maldito, vamos pegar esse coco também Vamos procurar os coco, mano, tem mais coco aqui, ó Tem dois, esse aqui, provavelmente tem dois, mano Vamos pegar Beleza, pegamos Mano, não vai ficar de dia mais não, cara Tipo, o dia passa bem rápido, mas a noite demora pra caramba, isso é bem chato no game Outro coquinho aqui, ó Nossa, temos três cocos já Ih, cadê os caranguejos, mano, não tem mais caranguejos, mano, tem um aqui, ó Ó, esse é grande, hein Vem cá, cuzão, ê, cuzão Mais outro aqui, vamos pegar Ah, tô errando caranguejos, mano Vamos lá, cara, beleza, galera, acho que ainda tá bom, cara Já é o suficiente para a nossa comida de hoje à noite E amanhã de manhã a gente volta a explorar essa ilha E eu espero que a gente não morra, cara O caranguejo caiu aqui, será que tá bom? Acho que ainda tá bom, mano E o meu relógio tá apitando novamente, eu acho que eu estou falecendo Calmou, calmou O que é isso, mano? Só pra mim Tá, é só pra mim olhar o relógio, cara Tipo, o relógio começa a apitar do nada, só pra você olhar ele e ele para de apitar Vem cá Vem cá Nossa Tá muito ruim de colocar esse caranguejo aqui, mano Olha ele, cara, que bosta, mano Vou colocar isso aqui Olha, esse aqui ficou, hein, vamos ver se ele vai ficar aí Então, cara, eu vou esperar amanhecer, cara E quando amanhecer a gente volta aí Eu vou comer aqui esse caranguejo Comer os coco também E vou ficar bem comido, cara Pela manhã a gente volta aí E de manhã eu volto aí Fuuui Então, galera, já amanheceu aqui, cara E eu não achei o nosso navio maldito Que eu morri, cara Eu não achei aquele navio maldito Eu procurei ele aqui ao redor da ilha Mas eu não consegui achar, cara Então, eu já estou partindo para outra ilha, cara Estou partindo para outra ilha Porque a gente necessita de achar um medicamento, cara A gente precisa achar esse medicamento pra gente sobreviver E eu vou para o norte, cara Eu vou para o norte É pra lá que eu vou Eu vou para o norte, mano Vamos que vamos aqui, ó Eu vou nessa direção aqui, cara Eu não estou vendo nenhuma ilha Mas é porque está bem pela manhã E as ilhas não dá para ver bem Mas deve ter alguma ilha para cá, cara Deve ter alguma ilha para o norte, ó Vamos ver se a gente está indo certo aqui, ó Vamos para cá Vamos para o norte E vamos ver se aparece alguma ilha por aqui, cara Eu quero achar alguma ilha para o norte Porque eu sempre estou indo para o norte, cara Eu sempre estou indo para o norte Porque para o norte É para onde as pessoas boas vão, cara Em busca de objetivo na sua vida Então, cara Então vamos indo, cara Eu vou remando aqui Até a gente ver uma ilha E o tubarão Tem tubarão atrás de mim, mano Tem tubarão atrás de mim Estou sentindo isso Estou sentindo a musiquinha aqui de tubarão E eu não estou vendo nenhuma ilha, cara Mas tudo bem, cara Vamos para o outro Estou vendo nenhuma ilha aqui Apareceu em outra ilha aqui já Então começa Olha aqui, mano Achei o navio Achei aquele navio que a gente estava procurando, cara Mas só que tem um tubarão aqui, mano O que a gente faz, mano? Galera, eu vou arriscar, cara Eu vou nesse navio, cara Eu vou lá, cara E aí, tubarão Você vai deixar eu ir ou não, mano? Você vai deixar eu ir, mano? Você vai deixar eu ir, velho? Deixa eu ir, cara Pô, vou, mano Vou lá, vou lá E pulei Beleza Foi nesse navio que a gente morreu, cara Eu acho que foi nesse Não, não foi nesse navio, não, cara Ou foi nesse navio? Eu acho que foi Tem uma porta aqui Beleza Tem balde aqui Tem uma lanterna aqui Um machado Vamos pegar e já vamos subir Sobe, 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 Joshua Sobe, 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 sobe Vamos frenhar Nossa, o elogio está pitando aqui Calma aí Cadê o tubarão? Cadê o tubarão? Cadê o tubarão? Cadê aquele tubarão maldinho? Cadê o tubarão maldito, mano? Cadê aquele tubarão maldito, mano? Tá, vamos descer de novo Vamos descer de novo Vamos ver o que a gente acha por aqui, ó Por aqui não tem nada Por aqui tem aquela Uma outra salinha É a mesma sala, cara Abre aqui Não tem nada aqui Tem, opa Tem um balde aqui Tem outro carburador Outro machado Vamos pegar E é só isso, cara Vamos voltar Vamos voltar Estamos morrendo Sobe, 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 sobe Sobe, mano Sobe, sobe Boa, garoto Boa, conseguimos subir Quase que a gente morre de novo, cara Então não tem nada Tão bom Nesse barco aí Vamos voltar aqui Calmou E vamos seguindo Para o nosso norte, cara Cadê o nosso norte? Pra cá, né Pra cá Vamos seguindo pro nosso norte Pra nossa direção Pra nossa ilha É aquela ilha ali, mano É aquela ilha Estou sentindo Aquela ilha Vai ter nossa cura Como é que vai ter nossa vida, mano? Nossa, nossa vida Tá baixando bem rápido Eu espero que dê tempo A gente chegar lá Então eu vou remando Aquela ilha E quando eu estiver próximo Eu volto, hein Vamos lá Então, galera Voltei aqui, cara Porque eu achei outro navio aqui, cara Eu remando mais um pouquinho Pra frente Eu já achei outro navio Então a gente vai explorar esse navio Vamos ver o que tem Nesse navio aqui E vamos ver Se tem a nossa salvação Ou não, cara Vamos ver O que é isso, mano? Antibióticos, cara Eu acho que isso é a nossa salvação, cara É a nossa salvação, clã Nossa senhora, cara É tudo que eu precisava Nessa hora Carburador Um machado Outro machado Sobe Sobe, 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 sobe Nossa, mano Estamos morrendo Calmou Eu vi um tubarão por aqui, mano Eu vi um tubarão por aqui E agora Nossa, mano E agora, clã O que a gente faz, mano? Nossa, começou a chover Tá tudo escuro A nossa vida tá descendo E a gente achou um antibiótico, cara Deixa eu tomar esse antibiótico logo aqui, ó Vamos tomar um antibiótico A gente tomou um antibiótico, cara Espero que a nossa vida Comece a subir, cara Porque senão o bagulho vai ficar tenso, hein, mano Nossa, mano A gente tá no meio de uma tempestade, cara Que loucura, mano E eu não sei pra onde ir, cara A gente tem que ir pro norte, mano A gente tem que seguir o norte, mas Eu quero ver o que tem mais nesse navio, cara Eu quero explorar mais esse navio, mano Mas eu tô com medo de, sei lá, mano Me perder, cara Tá, mano Eu sei o que eu vou fazer, cara Eu acho que eu vou salvar o game aqui, ó Vamos salvar o game aqui Vamos apelar um pouquinho Vamos salvar o game Porque vai que a gente morre, cara A gente já tá salvo aqui, né, mano Eu vou dar um... Vamos lá, cara Vamos dar uma explorada por aqui, ó Vamos dar uma explorada aqui Ó, um baú aqui Sempre bom o baú Uma lanterna, cara Que bela de uma bosta, cara Vamos subir aqui Pra respirar mais um pouco Calmou, respiramos Vamos descer agora Vamos para mais um andar mais embaixo, cara Vamos ver o que tem por aqui Não tem nada aqui Uma porta aqui Um baú Flashline Uma lanterna Epa, uma flashline Vamos subir, vamos subir Vamos subir, senão a gente vai morrer Sobe, 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 sobe Calmou Beleza, vamos respirar um pouquinho Respira Respira Respira, jovem Tá, vamos descer de novo Vamos descer, vamos descer Vamos descer, clã Ó, é aqui a porta Vamos ver o que tem aqui Tem uma lanterna Eu não quero lanterna, mano Tem flare E tem outra lanterna Só isso, cara Só isso, mano Eu quero a outra peça pro motor, cara Que bosta Vamos subir Sobe, 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 sobe Beleza, cara Beleza Agora vamos descer de novo, cara Vamos descer mais uma vez Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui Eu acho que não tem mais nada, cara Eu acho que é somente isso Que tem aqui no barco Tem outro navio aqui, mano Olha isso, velho Olha isso, mano Achei o tipo Um cemitério de navios, cara Tem outro navio mesmo do lado E cadê meu bote, mano Olha aqui meu bote, cara Tem outro navio Eu queria puxar meu bote pra cá, velho Olha aqui, mano Tem outro navio bem aqui, velho Tem outro navio mesmo do lado desse, mano Calma, olha aqui, ó Onde que é mesmo, cara? Bem aqui, ó Pera aí que eu tô perdido Não, é pra cá Pra cá, pra cá Tô perdido Vem pra cá Nossa, mano Tô com medo de perder meu bote, velho Se eu perder meu bote Eu tô muito fodido, velho Tá, deixa eu puxar aqui Meu barco pra cá Meu bote Tá, é bem aqui, ó Vamos descer aqui, ó Onde que é, mano? É bem aqui, velho Tem outro navio bem aqui, cara Cadê meu bote? Nossa, tô longe, mano Tô longe, velho Tô muito perdido, cara Nossa, minha vida não tá subindo Deixa eu puxar esse bote pra cá Vem pra cá, bote E essa chuva não passa, né, mano? Tá, galera Acho que é bem por aqui, mano Bem por aqui Tem outro barco Olha aqui, mano Outro barco já, velho Que loucura, mano Uma lanterna Vamos ver o que tem por aqui Sobe, sobe Tô vendo nada, velho Tô vendo nada, mano Tô vendo nada, mano Deixa eu subir, a gente tá morrendo Sobe, 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 sobe Nossa, esse barco tá muito... Não, mano Esse barco a gente não vai explorar esse barco agora Pelo menos não vai dar pra explorar esse barco agora Porque a gente tá morrendo A gente tá sem vida, mano Nossa vida tá descendo A gente precisa comer, velho A gente precisa chegar À beira De uma... Uma ilha, mano A gente precisa chegar numa ilha Então a gente vai pro norte aqui, ó Vamos para o norte Talvez a gente chegue em uma ilha, cara Eu não tô vendo nada Eu não consigo Enxergar muito bem Não é bom remar assim Olha isso, mano Tipo, a nossa jangada fica tremendo pra caramba, mano Mas vamos que vamos A gente tá melhor, cara Olha isso, mano A gente tá curado, mano A gente tá curado Da nossa catapora Sei lá o que era isso, mano Da nossa alergia Mas era alguma coisa do tipo E deixa eu ver se a gente tá indo certo, mano A gente tá indo, tipo Tá indo meio torto, mano Que loucura, velho Pra cá, ó Pro norte Vamos que vamos, cara Tá difícil, hein, mano Não tô enxergando nada, galera Mas vamos que vamos Galera, eu não tô achando nada, cara Eu não tô conseguindo ver nada, cara Tá uma tempestade muito grande Tô vendo Nossa, aqui parece uma ilha, cara Nossa, até que enfim Eu acho que Eu acho que é uma ilha, mano Mas, tipo Não dá pra ver nada, mano E a tempestade, nossa É muito grande O que é aquilo, mano Será que é uma ilha, cara Eu espero que seja, né, galera Porque se não for Não sei o que é isso, mano O que é isso, mano Acho que é uma ilha mesmo, cara Vamos chegando aqui É uma ilha, cara Eu acho que é a nossa ilha Que a gente tava procurando, cara Estamos chegando aqui na nossa ilha E, nossa, mano A gente conseguiu Tipo, dá muita sorte A gente vai chegar nessa ilha Porque a tempestade tá muito grande, mano Uma loucura, cara Uma loucura Calmou Chegamos finalmente, cara Puxa o nosso bode aqui Depois de Nossa, perdida Perdidos Na tempestade, cara Vamos ver o que tem aqui É Um flade gun, mano Nossa Tá muito cheio, cara A gente achou muita coisa legal A gente achou medicamento A gente tá curado, cara Finalmente a gente tá curado Acho que a gente não está A gente não corre mais o risco de morrer Vamos ver o que tem por essa ilha aqui Vamos ver Oh, tem tomate Tomate não, cara Batata Vamos comer logo essa batata aqui Vamos jogar o que fora Olha esse flade gun fora, mano Uma bosta esse flade gun Vamos comer batata E lá vem o sol Carai Que delícia, mano Esse sol, cara Finalmente Eu odeio chuva, cara Eu odeio chuva Não é não muito bom Chuva, cara Porque essa chuva Não vai pra São Paulo, né, mano Por que isso não vai pra São Paulo, cara E vamos ver o que a gente acha Vamos dar uma explorada pra essa ilha Cara, eu queria muito achar o Wilson, cara Eu queria muito achar o Wilson Pra ter uma companhia Nessa aventura, né, cara Porque a gente não tem companhia E o sol está se pondo E a gente chegou mais E a gente chega em mais uma ilha Só que dessa vez A gente tá chegando bem, né, cara Finalmente A gente tá chegando sem Tá morrendo A gente tá com medicamentos agora E eu não achei o Wilson, cara A gente tá tossindo, mano Quem tá tossindo, cara? E a lua está nascendo E eu não achei o Wilson, cara Que triste, mano Mais uma vez que eu não acho o Wilson Nessa ilha, mano A triste história Em busca do Wilson Olha a minha jangada indo embora Ih, cuzão Olha a minha jangada indo embora, velho Nossa, como é que a gente já tá indo embora? Por quê, mano? Por que você tá me abandonando, jangadinha? Eu gosto tanto de você, cara Você me abandona assim Vem pra cá Fica aqui Eu quero ver você ir embora agora Quero ver você ir embora agora Então, cara Esse é o vídeo de hoje, cara Continuando Continuando Nossa série mítica Acrylose Estranho de Deep, galera E eu espero Que vocês tenham curtido a série, cara Se você tá curtindo a série E quer mais vídeo da série E não quer que a série acabe Deixe seu like no vídeo Que eu adianto pra caramba, cara E demora pra caramba também Pra o vídeo da série, cara Então deixe seu like Que ajuda muito, cara E quem sabe a gente acha aí O Wilson no próximo capítulo E que a gente tá curado agora, né, cara Então a gente só Basta explorar No próximo capítulo A gente vai explorar essa ilha Ver se a gente acha alguma coisa Ao redor aqui Ver se a gente acha algum navio Com algum item Alguma peça Que a gente precise Pra gente fazer o nosso motor Porque eu tô quase desistindo já, cara Porque tá bem difícil de achar E é isso, galera Valeu, falou, abraço Até o próximo vídeo E fui, cara Não esquece do like Ajuda pra caramba, cara Deixe seu like no vídeo, mano Porque essa foi Foi uma aventura muito delícia, cara Pera aí, galera Antes de vocês irem embora, cara A gente vai Dar um tiro com o sinalizador, cara Pra gente Pra ver se alguém Acha a gente, mano Pera aí, vamos ver Vamos pra um lugar mais aberto, cara Vamos pra um lugar mais aberto aqui Vamos pra um lugar mais aberto Aqui, ó Criar um lugar bem aberto Vamos ver se a gente vê alguma coisa, mano A gente não tá vendo nada, cara Mas Vamos atirar, ó Tchum Ih, cuzão Tem outro, ó É dois, mano Estou aqui Alguém me veja Por favor Não, cara Ninguém vai ver nós, cara Ninguém vai ver nós, clã Que bosta, né, mano Só ficou o céu mais iluminado, cara Então é isso, galera Valeu Falou Um abraço Até o próximo vídeo E... Fui, cara Tchau 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 Tchau